Silêncio, hospital. Obrigado. Para longe! Ir rápido! Rua longe, avenida Rápido. Subindo! Fechado. Rua longe, avenida Rápido. Tribunal. E foi assim, Zazu, que Timão se tornou um proscrito. Mas o que aconteceu com ele? E quanto a filha do Duque? E como o Timão conheceu Pumba? Tenho certeza de que tem tempo pra ouvir isso tudo, meu amigo. Pensei que tinha um assunto importante com Simba. Simba, Ximimba, o garoto mimado pode esperar. Ah, me conta aí o resto dessa história. Vamos, vamos! Saia daí, seu babuíno de fundo azul! Termina essa história! Se quer que eu termine, então sente-se aí e preste atenção, vai! Assim está melhor. Timão foi expulso de sua colônia. E agora se encontra vagando pela selva sombria. Perdido e solitário. Perdido e solitário. Onde acha que está indo, queridinho? As vienas te convidaram pra jantar também? É, sim, claro. Primeiro comemos o baixinho. O que há de não? E depois o grandão. É, o que está fazendo? As vienas não nos convidaram pro jantar. Elas querem jantar a gente, cara. Quer dizer que elas vão nos comer? Essa foi Pou-Pou. É, o ciclo da vida passou diante dos meus olhos. Mas nós formamos...